Música A CIDADE NO BRASIL 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 Zayun, o que é o problema? Esse pobre pai me desculpe já me desculpe. E do tipo de coisa, você é mesmo uma at fault. Você me desculpe já, por Deus. Ok, pai. Mas isso não dá o direito de ser amado com eles. Até que eu digo. Em fato, não se engança com ela. Zayun, você só mencionou amor. Por que você sabe que é amor? Eu sei quando um homem está em amado com uma mulher. Ei, tem um problema. Onde está sua headmistress? Como você sabe se um homem está em amado com uma mulher? Pai, eu vi a maneira que você está olhando para ela. Essa é a maneira que você olhe para a bola de seu favorito, quando servido. Ei, Deus. Zayun. Sim, pai? Como eu olhe para a bola de meu favorito? Você é muito louco. Você é uma louca mulher. Essa é a maneira que você está olhando para ela. Não se engança, João. Você é uma louca. Zayun, não você acha que é hora de ter uma mulher? Você sabe que você concorda com a mãe. Não, não quer a mãe. Eu me também. Eu acho que você não quer a mãe. Eu acho que você tem que ter uma mulher. Você é mais como uma parede. O quê? Você não quer que você recolhe essa história de rosa? Rosa de rosa? Rosa de rosa de rosa de rosa de rosa de rosa? Quando rosa de rosa de rosa de rosa de rosa? Isso não pode ser possível. Isso não pode ser possível. Zayun, não se preocupe. Eu prometo. Rora de rosa de rosa. Eu tenho medo de te dar um. Use your belt, Jo. Oi. Como você está? Ok. Mas, a gente já está aqui. Não, não, não. Mas eu disse que eles são os nomes da newly-hiered staff. Sim, ma. Obrigado, Ani. Como que eu vou dar para você? Ok, ma. Você pode ir agora. Obrigado, ma. Olá? Olá. Meu nome é Olumo Iwa. Ok. Desculpe, você é um exigente. Tem algum problema? Por que eu estou falando? Como eu vou dar para você? Como eu estou falando? Um... Zion... Zion's dad. Oh, Zion's dad! Oh, my God! How are you doing? I'm doing fine. I'm doing fine. Oh, my God. I'm really sorry. Like, I feel so embarrassed right now, but... No, it's fine. There's no problem. We are all human. So, sometimes, we have lots of memories. Thank you. So, it's normal. So, to what do I owe this call? Speak to a lot. Yeah, for real. I didn't know what to say, actually. So, I never wanted to sound like a grown idiot. That's right. I'll die not to go yet. Grown idiot. Yeah, yeah. So, I don't know if you have free one of these days. You can just, actually, go out for a lunch, if you don't mind. Lunch? Because, I suppose I have requested for a dinner, initially. But, because of your son... And I want to actually stay out for a night. Well, yeah, I wouldn't want to stay out late because of my son. But, um... Okay, um... What day are we looking at? Um... Let me work with your d***. Okay, I'll, um, check my itinerary and then... Get back to you. Fine. Perfect. I'm going to be expecting the call. Right. Take care. Linda. 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 Hi. 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 Oh my gosh. How are you? I'm fine. Thank you. How are you doing? Fine. Thank you for filming. Yeah. Fine. Honestly, you look so stunning. Thank you. Thank you. You look good at you. Really? Yeah. Thanks for the compliment. Uh, we believe. I spent a lot of time just to look this good. Just for the outer. Oh, so you styled yourself. Yeah. You did a good job. Thank you very, very, very much. I appreciate it. So, um... Oh, there's one more traffic. Oh, no, 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 no. And I'm sorry I can't do it to you. I'm really sorry. That's fine. It's okay. I just, you know, I was thinking about it because I haven't really been on a date in a while. Really? Yeah. Why? Um, ever since Colin's dad and I fell out, I just... I've not really opened up to it, so... Really? Um, so that means, um, you never actually get anybody to sleep out on that border. No, it's not like I don't have anybody. Um, I just don't agree to go out with them. Even Colin's was surprised that I dressed up to come out today. Really? Um, that means for you to actually accept to come out on a date with me. It means, um, let me say I'm a step closer to having the opportunity to be more closer to you. So... Well... I'm so honored. Thank you for having me. Yeah. Yeah. So, um, well, I just hope... I hope... Yes, let me say I hope. Because now, I feel so comfortable. And I feel... Maybe I'm going to go to your two-star. I think I'm now in maybe level five. Okay. I think I'm actually high right now. The thing is, I feel comfortable talking to you. I think I'm getting closer. I think I'll just... Yeah. I feel comfortable. Is this love that I cannot define. Thank you very, very much. And I hope this, um, friendship... Let us grow together. I can see the future. Yes, I just played. Hi. Hola, sis. La, la, la. What do you want this? Ooh, love. Whatever, okay. Um, bro. La, 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 la. Hola, sis. La, la, la. La, 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 la. Hi, my baby. Welcome, mommy. Hey, my baby. Hi. Hi, my baby. How was good today? It was awesome. My teacher said we will be starting our meet-up test next week. Well, next week, so are you ready for your test? Mommy, is anyone ever prepared for an examination? Collins, I've told you, you don't answer questions with questions, okay? What my teacher said I can't. That's your teacher. I'm your mom. You don't answer questions with questions when it comes to me, okay? And that's even very rude for a Yoruba boy. You don't do that. I'm sorry, mommy. Okay, that's fine, baby. So you need to be ready for your test, okay? Okay. Uh-huh. So where is mommy coming from? I know it is definitely not work. Okay. Because you never stay back at work for this long. You're the boy. You're too smart for your age. Well, the apple doesn't fall from the tree. Okay, so I... I went out with a friend. On a date? How do you even know that one? Mommy, don't evade my question. Was it a date? Huh? I don't think I want to talk about it just yet. Why? That left you when you needed it most. So don't get yourself all worked up. You have waited long enough. Be free. Be free like a bird. Okay. Yes, sir. My motivational speaker. Call Lizzy. Call Lizzy, motivational speaker. I've heard you, okay? Okay. Thank you, sir. Thank you, daddy. Thank you, daddy. Hi, baby. My lipstick has stained your shirt. Really? Yeah. It's normal now? Is it not normal? Should at least wait for me to come and open the door for you. Don't worry about this now, you always do it before, so it's no problem, thank you. Daddy! Hi, baby! How are you? How are you? I hope you are good. Yes. You guys are okay? Hi, darling. Ah, Colleen. How are you? Bye, darling. I hope auntie did not teach you. No, actually. I got this video game for you. What do you say? Thank you, sir. You are welcome. God bless you. Amen. All right, babe, let me get going. Okay, baby, so call me when you get to me, okay? Of course I will. Yeah, take care. All right. Yeah, go ahead and take the car. My darling, take care of daddy, okay? She's my old guy in the house, though. Of course, she has to be your madam. Take care, should I open the car for you? Yes, mommy. Yeah. Thank you, baby. Go, 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 you're welcome. Bye, take care of yourself and daddy. Bye, baby. Bye, love you. Bye, baby. Hello. Hi, baby. Hi, baby. How are you doing? I'm fine. I miss you. You're always saying that. Don't you miss me? You're always acting acting as if you don't miss me. Eu não me esqueci, você não quer me pretend que eu me esqueci? Eu não me esqueci. Como você sabe? Eu não me esqueci. O que você sabe? Por lázinhos. Você me achou comida. Porque, por exemplo, você me achou muito tarde. Eu gostei de fazer isso. Obrigada. Mas, você gosta de comida? Eu não gosto de comida. Você não gosta de comida. Eu estou só feliz que você veio e que você me achou. Hehe. Oh my god. Eu não me esqueci de ver você! Ah! O que eu tenho見 nela são incredible. O que eu só vi agora tem que lembre-se. Isso dele. Din유于 o que alguém tem você? Ou melhorar. Dói, você viu o da manhã que o joelho está visitando, madame? Sim, eu conheço ele. Eu vi ele, hugo ele. Se você viu o que madame estava, hugo ele. Kisso ele. Muita a sound. O da manhã, ah, como se fosse o meu abraço. Eu só disse, ah, madame, desculpe. É uma lei. Essa mesma madame, Sofia, que eu conheço, não gostou de me. É uma lei. É uma lei, não é uma lei, não é uma lei. Eu vou me chamar de mim, Steve. É uma lei. Não, 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 não. Wow. Então, madame Sofia, você pode dar uma chance na sua vida? É uma lei. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Prus, eu vou te ver. Eles não deixaram Pablo? Sim, eles não deixaram ele, mas antes eles deixaram ele, o Daba já pagou R$200. R$200,00. R$200,00. É verdade. Eles estão na capital oferece. É normal, normal. Eles estão na capital oferece. Isso também deve ser capital oferece por isso. Eles estão na capital oferece. R$200,00. OK. OK. Ok, ok. Ok. Olivia akan vingar pipa? Para que com Hause? Como você chega com a hele tâs de julho. Não, espera. Porque quer dizer, você já não tinha buchado onde ela줄ia? Você diz que a mulher não brushed nas ae. Ela ainda vai sem possuir, está! She não tem que fazer nenhuma ideia. Se infem ela não braga pablo. Pablo. Ela não vai las pela pavô, não me dá. Tag. Ela intentou pavô e regression. Quero dizer você quer pagar tui Pablo difference? Lência! Pablo Raj tinha perder que fazer ele ter carne compresa? Não vai pagar gama antes dele Sim, usee deéta damn esto Pode patrão, você não vai derrota o tempo não está? Se trancar, não estar buy forest Window Você não vai derrota o dia do que eu passer ável Você não vai derrota o suelo deMir o Tbu 준 um parado F ׳ Enggando com o de morto ou seja, no vamos derrota o meu Ei Se categoricando estou fazer isso e não faz eles se despedem, então eles não aceitam ser o Paulo. Eu falei, não não vai tentar isso com ele. Ele vai tentar isso com ele, eu sinto que ele vai morrer. Ele vai morrer. Eu lhe disse, eu vou morrer para cá. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu vou mostrar que você vai matar. Não é, não. Não tem ninguém que me disseram, que você vai lá no top de minha cabeça. Você me disse que eu ia te e você, e eu ia para os policiais. L YouTubra é a gente para que se estra. L'hota é o que você ainda não conseguiu. Só que eu não acredito. Mas já estávamos far doses de as pessoas, eles não vão rins de novo. Eles são rins de novo quando não recordings. Eles vão rins de novo. Não, mano. E todos nós vamos jogar seus etwas. Eles vão jogar seus seus dias. Eles vão dar uma mágica. Não dá para serve. Eles vão fazer sua vida. Não dá para leadership. Onde está esse garçom? Me dá pra vir. Amém. Oh, meu Deus. Ever since I met you, you have given my life a general tonal. You have given me no reason to leave and what to leave for. I love you so much. And I appreciate you. Thank you for everything. Sophia, can you just do me the honors of completing my day now? Please. Are you sure about this? Of course, I'm very, very sure. I've been together for a while. And we met you so much too. Whenever I met you, I knew that I met you already. We are good positions. I appreciate you so much. I want to. Sophia, please. I want you to be the mother of my kids. When you're married. All I see in your eyes is this love that I cannot define. Am I satisfied? Let's go together. I can see the future. Oh, my God. I'm so tired. Sorry. It didn't come true. Yeah, congratulations to us. Yeah, congratulations. Today was actually wonderful. I know. Everybody came out. It was massive. It was massive. I danced more than you though. No. I was just going to say I danced more than you. What do you mean you danced more than you? Of course I did. So tonight, we are not making noise. We are making babies. And we wanted to dance too. What are you saying now? For the past two months, I swear to God, I'm not happy with you at all. Just let me tell you something. All my kids must get to Lagos Port, lay tests next week. I beg you the name of God. I'm so frustrated already. What is going on? Call me back, please. Please. Babe. Babe. Babe, see, I'm not happy. I'm not in the... Babe. I'm not in a good one, please. I know. Can you imagine? All the 16 of my cars are still on water. For the past two to three months, all my customers are disturbing me. I need to deliver their cars for them. I'm so tired of all this. Babe, calm down. This is auto dealer business. I'm actually so tired of it. I am frustrated. I'm not going to lie to you. Babe, look at me. See, another customer is calling. Can you imagine? Give me your phone. What am I going to say? Look at me. Everything is going to be fine, okay? I don't like how this thing is getting you all walked off. Hmm? Everything is going to be okay. There's no problem. Just hospital. Because... Hello, hello. Okay? You know everything is going to be fine, so do you have the time? I do. I always do. I know you always have my time. I don't know. Daddy! How are you? Fine, Dad. My baby girl. How was good today? Yes, I'm fine. Aisha? Mm-hmm. I got this for you. Daddy, what's inside? It's for your eyes alone. Just check. Daddy, my people like chocolate biscuit. Thank you. You're welcome, my baby girl. Daddy, who do rooms by my room? Listen, little boy. Our own father good is for us. So... Is this what we begin with? I've got that ring up, sis. I want you in, you know, for your soul. Very nice. I want you in, you know, for your soul. There's mostly Tanner. I want you in. I want you in with Mr. Fantastic. Yes she is. He's very Р ou sería часов, He was so duroper when they came forward. Yes she is kind of asking, Yes she is already trying to figure out O que você quer ver? Mãe, alguém está perguntando sobre mim. Vou perguntar sobre mim. Kêts! 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 Mãe, quem? Eu estou feliz quando eu vei você. Eu estou feliz quando você vêe você. Você está feliz, Mãe? Você me deixou há três anos. Três anos atrás. Você não está feliz quando você vêe você. Kêts! Não é tão feliz, meu Deus. Não é tão feliz agora. Você não está feliz quando você está feliz. Eu estou feliz agora. Mas eu não estou feliz quando você assistiu a Boulon-Go. Porque o Boulon-Go está feliz quando eu encontrei depois ouviu. O Boulon-Go te disse. O Boulon-Go te disse. O Boulon-Go. Você quer dizer o quê? O Boulon-Go te disse. O Boulon-Go te disse. O Boulon-Go. O Boulon-Go atrás. Vou dizer que você estava feliz para o que vambora. Eu não fui nós. Eu ainda não fui eu. Eu não fui eu. Eu não fui você. Não abandona o seu próprio. Não abandona o seu próprio. O seu dinheiro da loya, eu vou contar. Na última moça que eu fiz, eu voltei e passei o dinheiro na sua casa. Na primeira vez, em morrer, eu fui ao meu coração, eu fui ao meu pai, eu fui ao meu pai. Mas, EU me disse. Eu fui à Deus e não me desculpem. Então eu queria. Obrigado. Quem você precisa de Deus, você precisa de Deus. Porque se não for government, nós sentiamos a pardo. That's o God. For leaving me make our gods dead. God, for not leaving me make your gods dead. It says, it's not by power nor might, but by the spirit of the Lord. If the spirit of God não enter into our government's mind, I for take, therefore take, release you. No cuisade, thank God. God, não be your mate. Não be your mate. Não vex, não. Yeah? Your spirit will go up and come down. And not see the pain, but my thinking. That's what it will be, my life. Welcome. How you day? How? How you day? How you day? Broken. Chattered. Was strong enough to start afresh. That's why I want here, another kind of spirit I want. Not see line on the bone goods. Laugh. Na. Ah, ah. You don't do. You don't do. Okay. I will leave you. Make you go rest. Plenty of things happen when you not deal. Plenty of things happen. But no problem. When you don't rest, finish, eh? Go talk. Yeah? No. You need to see her reaction when I do that. Me. I don't have time for rubbish. Hey, God, I beg you. Lagos girls. I don't understand why women love married men. Eh, why can't they just go for single men? I mean, of all the men in the world, my owner is bad, though. Hey. Baby, no, I'm out. You know, I'm a fine boy. So I'm out for them to do. You are fine. Are you serious? Wait, am I not fine? You are fine, means that I'm managing you. You are managing me. I'm managing you. Oh, so you think you are fine? I'm not fine. You think you are fine? Don't worry. No, wait. Are you being serious? Of course I'm fine. You are fine. Yes. I'm just managing you. You are managing me. Don't worry. When I'm going out tomorrow, I'll drop this marriage. Yeah, so drop it. Drop it. Then they'll stop disturbing you because they are just attracted to married men. They see rings. Someone else. Who is there? It's me, mommy. I want to talk to you, mommy. That's correct. What does he want to talk to me about this night? Bye. I'm going to meet him now. You might just want to have a mother and son. Oh, which mother and son? I'm tired. I'm going to meet him. I'm going to meet him. He says, you cannot allow somebody rest. He's leaving me with my stuff from you. So I cannot help you? You are claiming fine man. Everybody, I'm a fine man. I just can't. You can only grumble. A fine man is already a fine man. I'm not eating. I'm not eating. Okay, go to your room, I'll come and meet you. Hey. What happened? I don't understand the children again. Colleen said that he has not eaten. And he told me the same thing yesterday. He has not eaten now. Yeah, that's what he said. I was like, ah, but you know you told me that they have eaten when I came back from work. So I don't... Yes, no. They had chocolate and pie, so... So why is he saying that? You know, maybe because his current age is moving towards his adolescent age. So it's normal for him to be eating like that. And you mean you're eating what? I get it. Are you people eating? Everything. You find opportunity just to pinch wood on someone. Babe, I'm just managing you people in this house. And normally, you know eh, it's normal for him to actually have a fast and high metabolism rate currently. So, he's going to eat. You have a pulse. And as he's actually eating a lot, he's still looking fresh. Exactly. And Anton always... Yeah. It's normal. Madam. Olga. What is this? Come to the bed and sleep. Okay, I'm not really sleepy. But I'm feeling cold. Hey, come on, you say we do it now. Wait. I married the duvet or you. Okay, come. Come and carry this system and drop something. Baba! Over yourself in that duvet. What is wrong with you? Okay. It's mean that my mother does not use to stay one piece. Despite me dissing you about how all these Lagos girls were winning me today. I was even dissing you. And you are still doing this. Where is she going to be there? I saw... I'm not cheating. I'm not cheating. I'm not cheating. It's fine. No, stop. No, no. You are not playing anymore. I don't play. Just give it to me. No. Police. Hand over the bottle to her. Baby belongs to her. Wait, stop. Colleen should learn how to share and be tolerant. That's fine now. No, she should learn to be content. What are you saying now? I'm not saying anything. Oh my God. Oh my God. Zara, are you fine? Sorry. Sorry, baby. Sorry. Colleen, what is your problem? Why are you a trouble-filled child? What is your problem exactly? Why is it the cause of every problem in this house? Why is it the cause? Is something wrong with you? You're this boy. Are you insane? Oh, babe. Are you insane? No, babe. I don't like what you are saying. I don't like it. That's too much for a child. Okay, he is a child. That is the more reason why he should learn a lot about what is coming for him outside life. Yes, he should know that everything cannot come to him on the platter of gold. He should understand that. If he wants something in this life, he should fight for it with his tooth and nail. Please. Baby, I'm yelling at this child. I'm yelling. Do you know that anytime he corrects me or cuts me off when I'm correcting Colleen? Okay, now. Okay, I understand. I understand. You are reminding me that I'm not his father, right? I'm not his father. That is exactly what you are doing. You are telling me that I'm not his father. Right? I cannot correct him. Right? Okay, there's no problem. Zion, go inside. I'm sorry. I'm sorry. Excuse me. I don't want his apology because I know you don't mean it. No, I'm just trying to say that those words were too much. My baby, I'm sorry. No. Is this what we begin with? That's true. Stop crying. I want you in a new place. I'm sorry. 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 I'm sorry, sir. I got one more. Tchau, tchau 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 Me macho em braio. Me de toxic ghetto. Can you imagine? You know the people where they hide me. I don't have to mention. You have to say they don't come. I don't even know. She'll make her sit down and stand. Madame, welcome. O que é isso? Não é isso? Mãe, você pode me ajudar. Não, não é isso? Isso é a minha mãe. Minda, não é isso? Isso é eu. Por que você vai perto do meu irmão? Não é isso. Eu não sei o que ele tem ebs. Eu não sei o que a diferença. Meu irmão tem ebs. Não é isso. Não é isso. Ele não me matou. 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 Eu gostaria de ter uma boa relação. Para começar em minha casa. O que é isso, deixe-me saber. E por favor, não me matou. Não, não. Ele não me matou. 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 O que é que é que é isso? vou com você, eu comprei com você. Isso é porque é o benefício que eu fico bem. E isso é meu grosso, como você entende. Eu vou fazer isso, eu tenho que ir ao meu grosso. Você não me pega, não é? Você quer dançar sobre o bêgo? Você pode imaginar que você vai derrubar isso? Não é assim que eu vou derrubar você. Nesse ano ano de 99 anos eu estou cumprindo a você. Porque você não vai ser cedo, você não vai be. Abel, como é aqui? Você vai lá? Você não vai ficar com a bêgo? Não, não... Eu não... Eu não sei, não... Eu não sei... Plotin berri, você vai ver o que eu vou a dizer por que é a flor? Epa, epa! Granite, granite! Não se preocupe, não se preocupe. Minha história vai mudar muito, muito bem. Eu vou fazer o que eu fiz com essa família. Quanto é essa casa? Quanto é essa casa? Quanto é essa casa? Você conhece sua casa? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ok, eu vou falar com você. Ok. O que você está fazendo? Você não vai passar um mês quando você não vai voltar. E desde que tempo, você não vai dormir. Então você vai continuar. Você vai encontrar trabalho. Você vai encontrar trabalho. O que são as vacações? Vacações para todos. Não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar. Se eu encontrar o trabalho, você vai ir para mim? Não. Não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar. I have to get what is my back and no one dare stop me or hold me back. Look, that one's so good. No one dares. But me, I dare to tell you. Kate, say, I know if they feed you again till you die. What happen? I know if they feed. If they hear what they tell you so, make you go, I'll go look for work. You know if they don't sleep, they wake up, they make you go, they're strong. They're strong, they can't feed you. Go get work. Do something with your life. Daddy, see. Why don't you like all of beauty at all? Nah, I like this one. At least your leg is getting fat. You're eating my money too much. Come on. Wait. Why didn't you wear the shirt I got for you? Shirt? Yeah. I don't have any. Are you serious? The shirt I gave to Colin is to give to you. He didn't give me anything. This must be a joke. Colin! Colin! Sir! Come over here. Sir. Come here. Olga. Where is the shirt I gave to you to give to my daughter? I wore it yesterday, sir. Colin. You wore it yesterday. I got a shirt for my own daughter with my ardent money. You are telling me you wore it yesterday. There's something wrong with you. Shit. I'm sorry, sir. I thought when you gave me the landlord, you asked me to have it. Asked you to have it? Is this your birthday? Are you doing birthday? So your mind didn't tell you that I, I would never actually get you a shirt with my money. Eh? I'm sorry, sir. Keep quiet. Come here. Come here. I'm going to do it. Sit down here. You actually think I am joking. Yes, my baby. I knew that we were doing you talking to Seth and that and that. But now I don't know if you were going to go back to just being dry. Sorry. Is it because you fell and daddy yelled at you? Hmm. I'm not sure if we were going to go back to you and both of us alone without any distraction. I'm so sorry. You know, me has been so busy. I know. Okay? I'm sorry I've been really busy and I've not had your time. Look, I promise. Okay? When you have this long holiday, you, me, and Zion will go to a very beautiful place and have a lot of fun. Okay? Don't stop playing too much. I told you now, colleagues. I told you to stop playing with your face now. Is your body still playing you? Hmm? Come on, baby. Okay? Now you're ready to have your bath. Should we go to the bathroom now? Yes. Big boy. Are you guys okay? Yes, daddy. Collings? Sir. What do you tell them in your school when they ask you what happened to your face? I was pale off with my sister and fell down. Better. Good boy. Hello? 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 Como você sabe disso? O que você está falando? Eu vou te dizer para você. Na, pobre cara quando é uma mulher que chamou o pobre cara de pobreza. Como você acha que você vai ter o meu filho? Não há nada. Não há nada. Porque eu vou fazer tudo para o meu último bloco. Eu vou usar tudo quando eu tenho... Eu não entendo. Porque eu não entendo. Eu não entendo. Ah, o que você está falando? Hello? O que roba é ele dizendo? Eu não sei, por que ele está me treinando? Ele deve até mesmo explicar coisas em uma maneira que eu não entendi. Eu não entendi por que ele está me treinando. Por favor, eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu sei que você está tentando provocar seu nome, mas não entendi. Eu não entendi. Quando você está em escola, eu sempre falo sobre o meu irmão. Eu sempre falo sobre o meu irmão. Eu sempre falo sobre o meu irmão e o meu irmão. Ele só me lembra. Eu quero que o meu irmão seja amado. Eu só me lembro como um cachorro em meu irmão. Eu sei que o seu irmão seja amado. Você vai ser sua mãe? É você... Eu me desfilei! Você me desfilei! Ok, 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 ok! Nós não temos tantos de tempo! Isso não me desfilei! Eu vou te mostrar! Eu vou te mostrar! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu disse que você era bem? Está certo? Quem está e a Taiga? Aja! Você tinha me��ado! Minha thumb... Minha thumb! Minha thumb! Minha thumb! Minha thumb! Kim salvar! Inimin! Masaction- Minha thumb! Minha thumb! Vamos! Minha thumb! Dah! Descubra o meu filho! Descubra o meu filho! Descubra o meu filho! Descubra o meu filho! Cuidado por você! Digo o meu filho, se você não me diz. Descubra o meu filho. Oh meu filho! Doi você? Cober? Descubra! Descubra o meu filho! Descubra o meu filho! Eu vou dar a llanta! Eu vou te fazer o meu amor. Eu vou te fazer o meu amor. Eu vou te fazer o meu amor. No meu amor. não é é isso o que é que é o que é o que é e o que é isso é o 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 por favor, deixe-nos alone, deixe-me e a minha família alone, ok? O que é o problema? Por que você sempre tem algo como um soldado? Você é um oficial? Você é um soldado, você sempre é um soldado, senhor. Alfa, alguém está procurando por você, senhor? Você está procurando por mim? Sim, senhor! Quem é isso? Eu sou uma mulher, uma mulher que eu chamo ela, mas ela nunca era assim. Você é uma mulher ou uma mulher? Ela é uma mulher. Mas eu não estou esperando ninguém. Talvez minha esposa que está aqui. Essa pessoa pode vir, ela vai esperar para ela. Permissão de falar, senhor! Gui, gui. Oh, meu Deus. Espera. Quora. Há uma mulher. Quem quer? Suminada. Aham você vai vir? Mas por mais desta vez, eu não diral esses palavras, é um soldados da marcação dele nesse maluco? O que é Modra? O que você está procurando? Boiwa, eu preciso ver você. Oh meu Deus. Kate, por favor. Eu não quero qualquer problema com você. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Essa é minha matrimonha. Poder por favor, por favor. Eu não quero qualquer problema. Eu não quero qualquer problema. Eu só quero ver minha filha. Eu esqueci ela. Há anos. Você está gritando para mim. Isso não é possível. Por favor, por favor. 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 Eu só quero entender. Espera, espera. 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 Que filho você está perguntando? Zayun. Por quantos anos? Eu não entendi você. É isso que eu estou dizendo. É como quando você virou da prisão, você foi desenvolvido mentalmente. Sim, se eu estou certo. Leave minha casa, por favor. Você vai perder minha tempera. Eu me perdi. 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 Eu me perdi muito. Eu me perdi muito. Por favor. Me perdi. Eu me perdi. Você não pode ver. Eu nunca posso ver. Eu nunca posso ver. Zayun. Minha filha. Por favor. Eu me perdi. Deixe minha casa. Mas... Os... Seguridade! Josia! Ei! Tudo o que tu對不起 de Deus. Oque é tudo isso aqui. O que você estava suivre? O que você está gritando e gritando o primeiro? O outro não é apenas o que você estavaしazosa? O que você estava gritando o que ainda não é parecendo o senhor? Holdo. Você está dizendo algo agora. O que você está fazendo? Eu não entendi. O Red Lies, Zion não é seu filho! Antes de você, eu estava com Emmanuel, que me chamou muito amor e amor. Ele não tinha dinheiro, mas ele sempre pende o dinheiro que ele tem em mim, em todas as oportunidades. Eu não entendi. Eu conheci você e as coisas foram apenas lá entre nós. Nós passamos com a relação entre nós. Mas eu mantive o Emmanuel como meu seriado. As coisas passam bem até eu disse ele. Bem, oh, Deus. Isso foi muito bom, baby. Por que você está blotando isso? Não tem que ser. Por que? Por que? Por que? Por que? para você, claro. Eu tenho que perguntar. Eu não sei. 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 agora. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu respondi para o bebê, ele voltou e me perguntou o que ele queria. Ele perguntou para o dinheiro que eu me mandei. First, ele foi R$20,000 e depois R$30,000. Emanuel, Emanuel, você está fazendo isso? O que é isso? O que você quer? Não me diga para o filho de novo. Eu te pego. Não me diga para o filho de novo. Não me diga para o filho de novo. O que eu te pedo? Eu me me deixo emocionante. Eu estava lá como o homem que eu me mandei. Am eu correcto? Eu te pego. Não me diga para o filho de novo. Eu te pego. Não me diga para o filho de novo. Mas o nome é o filho de novo. Eu nunca me lembro. Ele sempre pediu para mais e mais. Ele pediu para mais e mais. Ele pediu para mais que eu não posso dar. Ele pediu para R$20,000, R$30,000, R$50,000, R$50,000. E aí... E aí... R$100,000, R$50,000... Eu estava indo para um amigo para outro. Para pedir para o dinheiro. Eu pedi para o dinheiro. Eu pedi para o dinheiro. Eu achaba que os meus amigos... Eu tive essa Welcome. Ainda não agradeço. Eu me deixei saber. Eu me deixei. Eu me deixei. Eu deixei muito caro. Eu me deixei muito. Eu te amo. Eu te amo. Eu sei que eu te amo. Eu o mesmo que eu disse me dizer. Mas eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você é um marido, Ma. Você é um marido, Ma. Você é um marido, Ma. Você é um marido? Não, não. Antes de você irá, Ma, quem estava lá? Eu estava lá. Você sabe como isso é. O que é? Ma, eu vou parar. Eu não vou parar agora. Ah! Ah! Gata, por favor. Ah! 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 Bebe. 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 Oh, bom. Kit was here. And... She said some things that... Wait, Marius. Zion is not your child! I don't know how to tell you this but I just have to put this to you. Here is the reason why I am being overprotective about Zion. Muewa, I am only telling you this based on our closeness. Okay. The results we got here shows that you have a low spam count. There are chances anyways. But, Muewa, just one. One out of one million chances that you can get a woman pregnant. Doctor. Low spam count. That can never be possible doctor now. It's not possible now. Muewa, see, you have to calm down. If you ever see any lady that tells you that she is pregnant for you. My dear brother. You better jump at her. Pamper her. Take care of the pregnant. Take care of the mother. Do everything and anything to protect her. I am telling you the fact. Because the chances are very, very slim. Babe. Sorry. Babe. Huh? I am pregnant. What did you just say? I said I am pregnant. Please, please. This shouldn't be a book. I beg you. It's not. I am for real. I am pregnant. You are pregnant? Yes. For me? Yes. For me? Of course, yes. Yes. Or you are pregnant? I am pregnant for you. Go! 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 I love you! Yes! O que você é? Você tem a lua-sperma counta e você não me disse? Você me fez sentir como eu sou o problema. All this while, eu pensava que eu era o problema. O que você fez sentir como eu era? Eu quero amar o amor, o que eu quero deixar agora? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Como eu não posso confiar em qualquer pessoa em casa? Eu estou desculpando por isso. Oh... Eu... Eu estou desculpando que era um milagro. Eu... 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 Amém. 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 Eu não te paro. Eu não me causing você. Ei. Que Apps tem, que finden você desci? Eu! Você dois ter brincos próprio, Felipe Cane. Ele bora você. Eu medidas de comprar isso. Mas não. Now that's your own, you must do You must do that the way you want to do You must do it It never finishes It never ends And yet you see now Mama Good thing I will give it all that it takes I will get my daughter back At all costs I do not care about the house cup Because what is it that will happen That has not happened before Nothing There is nothing new under this song I'm sorry for you Oh my God No Bitch Oh! Oh Oh! 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 o que é isso? Sim, eu vou vir aqui. Ok. Sit down. Fila tomo, ok? Ok, obrigado. Calle Liz! Zayon! Eu vou vir aqui. Come, 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 come. Come here. See, these two gentlemen, your father, asked them to come and bring you to where they are. Oh my... My daddy. But my daddy went to work. Yes, he went to work. What I told you is a surprise. Is he a surprise now? A surprise. Ok, let's assume, kids, now that you know, the thing is, your dad wanted to surprise you. He has some things in stock for you guys. And I know you would love to see it, isn't it? So, let's go and meet your dad. Surprise, surprise. Let's go. Ok, ok. Thank you. Thank you so much. You are free to come anytime. Ok, ok, brother. Let me know what you are. I know, but... Zion, bye bye! Bye bye! Bye bye! Call East Bye! Bye bye! Bye bye! That is my dad. Back bang, back bang, back bang! I'm on my way! Oi, meu irmão, como você está? Olá, senhoras e senhores, onde você está? Não, eu vou só dar dinheiro para a nana, quando eu pôr o tar for grant. Onde está o pai e a sua mãe? Quando eles levam para o chão, o pai e a sua mãe não levam para o chão. Então, você não levam para o chão, você não levam para o chão. Ele é um pastor. Não, mas você disse que meu pai disse que ele deveria trazer nós para ele. Não, não. Quando adultos falam, você não falam? Nós levamos para o chão. Eu quero dizer que nós levamos para o chão. Senhor, você disse que levamos para o chão para o chão para o chão para o chão. Você sabe o que? Calle o seu pai. Oh, cara, calma. Ok, não se preocupe, eu vou achar um bagulho. Como eu disse, eu vou achar um bagulho. Eu vou achar um bagulho que vocês levam para o chão. Aqui está tudo. Você se preocupe, eu vou achar um bagulho. Olá, Mr. Mann. Olá, Mr. Mann. Fiz de novo. 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 Amém. 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 Bem-vindo às vezes. Lembram que eu contojávou com você que durante a semana da salida de prayers, nós poderíamos ver馬inhas. Sim, você falou isso, por favor. Estou assim? Você não é convidado? Você tem que parecer que você é mais convidado. Porque eu só vejo você como meu cara agora. Eu não sei se você fez isso, honestamente. Você sabe, eu já fui criado. Eu fui criado. Eu fui criado de coco agora. Sim, certo. Ok, então, direto para o sonho. É bem direto. Just como você pensou. Você está lutando por algo. Você está lutando por algo. Você está lutando por algo. E para o tempo para conseguir isso. E por que você está lutando por alguém. Você perdeu isso. Você perdeu isso a alguém que vale mais do que você. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. O que poderia ser? Eu não sei, não. Mas eu acho que é algo muito precioso. Algo de valor. Algo que não podemos comprar. Eu não entendo. 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 Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu lembro que eu vende ela. Eu não entendo. Eu entendo. Eu me envio Напosado. Eu me envio的 dinheiro. Ah, mano, você precisa fazer amensas. É o que você quer encontrar. Find ela e faça amensas. Bro, isso vai ser difícil. Por que? Porque eu não sei onde ela está. É exatamente o que eu disse. E responde. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É o que você fez, é o suficiente para você chegar em juízo. É isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Câllamos, Câllamos! Tive na vida! Tive na vida,�� de casa! Váhão de casa agora! Váhão de casa agora! Não deixe de me perder minha tempo, eu vou chamar a polícia. Quer dizer uma última palavra. Adelha minha filha. Olha ele, você está mesmo? Váhão de casa. Poder, não doméstico me. Dê a não do domestic violence. Você está louco? Você está jogando com eu? Leave my house! I want this love forever, I want this love forever, I want this love forever, forever. I want this love forever, I want this love forever, I want this love forever. I want this love forever. I want this love forever, I want this love forever. I want this love forever, I want this love forever. I want this love forever, I want this love forever, I want this love forever. I want this love forever, I want this love forever, I want this love forever. Congratulations. Thank you sir. You guys are very lucky, honestly. This is a rare case, and when I say a rare case, a very rare one for that matter. One, I mean one, out of around 10 million cases, have it good like this and end positive like this. God must really love you guys. Yes, that was unconditionally actually. It's evident. Yeah, thank you doctor. Sir, you don't think I was lying that I was taking care of all my life, I was protecting, you know, even mine. Sir, I am so sad, I spent a lot of good care, I sacrificed a lot for her. I did all my best just for her to be the best among all I need. Sir, I was just a caregiver. That's hard to make it, but we thank God for today. Thank you sir. Sir, now let me tell you something. This is my son that is for me. I am going to protect him with my last blood and sweat. I will make sure he becomes somebody in life. I will treat him very, very well. Anything that he wants, I am going to make sure I do it for him. I will protect him in the morning, in the afternoon, in the evening. See, even if you cannot bark him, I will be barking him myself like this. See, what is my back doing? Don't let them lie for you that a man cannot bark a baby. I will bark this one. I will make sure that he goes to the best school in the world. I will make sure that I follow him up with everything that is good in this life. I will make sure he becomes the best. How human is your boy, won't you be a girl? Anything that God gives us at this point is actually a blessing. At every point, you should bless the male or female. I love you so much. Doctor, thank you very, very much. Thank you very much. We appreciate it. You guys are welcome. Congratulations. Doctor. Ah, Mr. Mewa. You are here already. Good evening, sir. Good evening. Thank you very much. Congratulations. I can confirm to you that the child is your blood. You are expecting a baby. It's mine. It's yours. I even love the idea that you brought that we should reconfirm. And I can confirm to you categorically that this is your blood of blood. Sir, I have to confirm. And I didn't know where to. You guys want to come and meet you secret. I understand. Not that I do not trust her. I trust her so well. But you have to come. You understand? I understand. Once beating twice shy. I know. I know. I know. You have to get to him, please. Give me your cam number. I want to send you five million. Just appreciate all your effort in your life, please. Mr. Mewa, that is your netika. Don't worry, eh? Don't worry. I'm doing my job. Just make sure Madame comes for her antenata daily and as possible. Doctor, see, I have money currently. See, it will go for you to do wonders since this news broke to me that my wife is pregnant and my business hasn't been doing so well. I sold up to 17 cows today. Wow. Amém. Amém. Don't worry. Thank you. I appreciate your offer, but never mind. Just make sure madame comes for her antenata every day or as prescribed. Thank you very, very much. I will make sure I look for your account. I will look for it if you don't want to leave. Thank you very, very much. Mr. Miwa, you're welcome. Thank you very, very much. Let me do the motion, because I didn't tell my madame where I was watching. No problem. You're welcome, Mr. Miwa. See you some other time. No problem. What do you think about it? Mmmm Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.